Leitura da Bíblia por Neuza Valdini Capítulo 44 do livro do profeta Isaías Cujo título diz assim A soberania de Deus A vaidade dos ídolos Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu E tu, ó Israel, a quem escolhi Assim diz o Senhor que te criou e te formou Desde o ventre e que te ajudará Não temas, ó Jacó, servo meu E tu, Jesurum, a quem escolhi Porque derramarei água sobre o sedento E rios sobre a terra seca Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade E a minha bênção sobre os teus descendentes E brotarão entre a erva Como salgueiros junto aos ribeiros das águas Este dia dirá Eu sou do Senhor E aquele se chamará do nome de Jacó E aquele outro escreverá com a mão Eu sou do Senhor E por sobrenome tomará o nome de Israel Assim diz o Senhor, rei de Israel E seu Redentor, o Senhor dos Exércitos Eu sou o primeiro E eu sou o último E fora de mim não há Deus E quem chamará como eu E anunciará isso E o porá em ordem perante mim Desde que ordenei um povo eterno Este que anuncie as coisas futuras E as que ainda hão de vir Não vos assombreis Nem temais Porventura desde então Não vou-lo fiz ouvir E não vou-lo anunciei Porque vós sois as minhas testemunhas Há outro Deus além de mim? Não Não há outra rocha que eu conheça Todos os artífices de imagens de escultura São vaidade E as suas mais desejáveis São de nenhum préstimo E suas mesmas testemunhas Nada veem Nem entendem Para que eles sejam confundidos Quem forma um Deus E funde uma imagem de escultura Que é de nenhum préstimo Eis que todos os seus seguidores Ficarão confundidos Pois os mesmos artífices São dentre os homens Ajuntem-se todos e levantem-se Assombrar-se-ão E serão juntamente confundidos O ferreiro faz o machado E trabalha nas brasas E o forma com martelo E o lavra com a força do seu braço Ele tem fome E a sua força falta E não bebe água E desfalece O carpinteiro Estende a régua E emprega a almagra E a plana com o cepilho E marca com o compasso E faz o seu Deus A semelhança de um homem Segundo a forma De um homem Para ficar em casa Tomou para si cedros Ou toma-se preste Ou um carvalho E esforça-se Contra as árvores do bosque Planta um homeiro E a chuva O faz crescer Então servirão ao homem Para queimar Com isso Se aquenta E cose o pão Também faz um Deus E se prostra Diante dele Fabrica uma imagem De escultura E a joelha Diante dela Metade queima Metade queima Com a outra metade Come carne Aça-a E farta-se Também se aquenta E diz Ora Já me aquentei Já vi o fogo Então do resto Faz um Deus Uma imagem de escultura Ajoelha-se Diante dela E se inclina E lhe dirige A sua oração E diz Livra-me Porquanto Tu és O meu Deus Nada sabem Nem entendem Porque se lhe untaram Os olhos Para que não vejam E o coração Para que não entendam E nenhum deles Toma isto A peito E já não tem Conhecimento Nem entendimento Para dizer Metade queimei E cozi pão Sobre as suas brasas E assei Sobre elas Carne E a comi E faria eu Do resto Uma abominação Ajoelhar-me Ia Ao que saiu De uma árvore Apacenta-se De cinza O seu coração Apacenta-se De cinza O seu coração Enganado O desviou De maneira que não pode Livrar a sua alma Nem dizer Não há uma mentira Na minha mão direita A promessa A promessa Do livramento A vinda De Ciro Lembre-te dessas coisas Ó Jacó E tu Israel Porquanto és meu servo Eu te formei Meu servo és Ó Israel Não me esquecerei de ti Desfaço Desfaço as tuas transgressões Como a névoa E os teus pecados Como a nuvem Torna-te para mim Porque eu te remi Cantai alegres Vós Ó céus Porque o Senhor Fez isso Exultai-vos As partes Mais baixas Da terra Vós Montes Retumbai Com júbilo Também Vós Bosques E todas As árvores Em vós Porque o Senhor Remiu a Jacó E glorificou-se Em Israel Assim diz o Senhor Teu Redentor E que te formou Desde o ventre Eu sou o Senhor Que faço Todas as coisas Que estendo os céus E espraio A terra Por mim mesmo Que desfaço Os sinais Dos inventores De mentiras E enlouqueço Os adivinhos Que faço Tornar atrás Os sábios E transtorno A ciência Deles Sou eu Quem confirma A palavra Do seu servo E cumpre O conselho Dos seus mensageiros Quem diz A Jerusalém Tu serás Habitada E as cidades De Judá Sereis Redificadas E eu levantarei As suas ruínas Quem diz A profundeza Seca-te Seca-te E eu Secarei Os teus rios Quem diz Desciro É meu pastor E cumprirá Tudo que me Apraz Dizendo também A Jerusalém Se edificada E ao templo Funda-te Na próxima gravação Você estará ouvindo A leitura Do capítulo 45 Do livro Do profeta Isaías Deus abençoe você Amém Dizendo também I